E aí galera, tudo certo? Murilo aqui para mais uma review Dessa vez nós temos duas análises Temos a análise de Bang Bang, Ice Orange E temos a análise do Roche, Econo Roche Econo Gol Vou rodar a vinheta agora E daqui a pouquinho a gente já volta Voltamos aqui então galera O que eu posso dizer para vocês Do fumo, tá? O fumo vem nessa latinha de metal aqui, tá? Então não dá para armazenar o fumo aqui dentro Ela vem com esse coletinho da própria Bang Bang, tá? E vem em dois pacotinhos, tá? O cheiro é o cheiro de uma laranja Bem gostoso o cheiro, tá? Mas eu falei tudo sobre o cheiro Sobre o corte, a coloração Tudo no Hout Pack, tá? Vou colocar o Hout Pack agora então Para vocês darem uma olhada, conferir as análises Daqui a pouquinho a gente já volta fumando Fala galera Então vamos falar aqui sobre os temas da review de hoje, tá? O Roche É o Econo Roche Como eu já disse, tá? Vocês podem ver a cuba dele aqui Não é uma cuba muito funda, ó Em relação ao meu dedo, tá? Eu escolhi essa cor marrom, areia Que o pessoal da Econo Roche me mandou Um Roche que tem travinha antifluxo aqui também, tá? Para não travar o fluxo durante a sessão Se o alumínio abaixar, tá? E vamos pegar as medidas dele, tá? A cuba dele Tem sete centímetros e meio, tá? Ele tem de altura oito centímetros E o encaixe de Roche Vamos dizer aí que ele tem três centímetros O padrão de qualquer arguinha vai encaixar sem nenhum problema, tá? Se você me perguntar se serve o controlador de calor Serve o tamanho dele Encaixa certinho Eu estou sem o meu calor de agora para testar Mas podem ficar tranquilos que serve perfeitinho, tá? Vamos pesar o Roche Tá? Vamos pesar o Roche, então, tá? Vazio 128 gramas Tá? Vamos preparar ele Vamos ver quanto que ele vai usar 128, 127 Tá variando um pouquinho, tá? Vou marcar aqui O peso dela, tá? E vamos preparar Deixando o Roche um pouquinho de lado Vamos falar sobre Bang Bang Ice Orange Tá? No nome já diz Seria uma laranja gelada Tá? E vamos falar um pouco do cheiro A embalagem vem, ó Em dois pacotinhos Até porque a embalagem É de alumínio Então essa aqui não dá para colocar o fumo aqui dentro, tá? Porque senão vai enferrujar, vai estragar o seu fumo Tá? E esse aqui é a embalagem que vem a Band Band Vamos falar do cheiro O cheiro, para mim É um cheiro bem cítrico Bem, bem cítrico mesmo Lembra bastante o cheiro da laranja Assim, tá? O corte Vou pegar aqui para vocês poderem ver, ó Um cortezinho Médio Vamos dizer assim, tá? Pelo que eu vi aqui Não tem muito galho Tá? Tem a presença de galho Mas são poucos galhos Tá? E melasso também Tem um pouco aqui Preciso mexer um pouco aqui no pacotinho Para o melasso estar um pouco mais no fundo Tá? Bom, então vamos preparar aqui Vou usar o Roche Econo Uma folhinha de alumínio da Amazon O garfinho com furador da Invictus Vamos preparar E daqui a pouquinho a gente já Já volta fumando Beleza? Beleza? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Voltando aqui galera Uma coisa que eu esqueci de falar no How to Pack A gente pesou o Roche antes Deu 128 gramas O Roche, vocês puderam ver que eu fiz um pouco mais prensado De tabaco Ele pesado depois Depois de pronto com o alumínio Deu 148 gramas Então coube 20 gramas de fumo aí Se você fizer um Pack mais soltinho Umas 15 gramas Dá pra preencher o Roche todo Padrão dos outros Roches aí também É o que cabe mais ou menos nos Roches Vamos lá falar deles então O Roche Não interrompeu o fluxo em nada Aquela travinha funciona bem O meu pino dele O pino do centro dele é um pouquinho baixo Então tem uma certa margem de segurança Pra não baixar o alumínio e travar o fluxo Vai ser também se abaixar um pouco Aquela travinha vai resolver bastante O Roche está aprovado Vai entrar pra minha lista dos melhores aí Eu sou um pouquinho meio viciado em Roche Então eu tenho uma quantidade aqui Pra teste Justamente pra teste E tudo mais O material do Roche É um material bem grosso Eu gostei bastante da preparação dele Não é uma coisa que Não é um Roche que aparentemente vai quebrar fácil Lógico, se você tá caindo no chão Cair Tudo pode acontecer Isso com qualquer Roche que você tiver Mas esse Roche aparentemente ele é Um pouco resistente Eu não fiz o teste de jogar no chão Até porque eu não quero perder esse Roche Que é muito bom Mas aparentemente o material dele É bom É bom Tá Que churrada do caralho Vamos falar agora sobre A Bang Bang Ice Orange Tá O gosto O gosto é muito parecido com o cheiro Tá No cheiro ela é um pouco mais intenso a laranja Ela lembra até um pouco uma tangerina Tá Ela lembra bastante uma laranja gelada Bem gelada, bem refrescante Tá E pra mim É uma das melhores laranjas Que eu já fumei Tá Já fumei algumas laranjas aí Algumas eu já não consigo fumar mais Porque eu enjoei De tanto ter fumado Tá Por exemplo A da Masai Eu fumei bastante É uma laranja gostosa também Tá Mas essa pra mim Vai entrar no top de laranja É uma das melhores laranjas Que eu já fumei Vou apresentar meu setup Já falei quase tudo Mas não falei do setup ainda Vou falar do setup pra vocês Vou colocar um vídeo também dele Passando certinho Como é que ele tá montado A base é uma Xica Striper Em prata Tá A Steam É de um Kronos Da Goods of Hooker O prata é um Lotus Da Amazon O Roche é o EconoBow Da EconoRoch Três pecinhas do carvão E coco Do nosso patrocinador A mangueirinha É uma Go-Rose Tá Verdinha Pegador da Invictus Tá Eu tô fumando Mais ou menos Uns 15 a 20 minutos Tá O sabor Continua o mesmo Da essência Não caiu nem nada Eu já fiz alguns roches dela A duração dela Uns 50 minutos Uma hora Mais ou menos Tá Depende também do preparo Tanto de carvão Mas É mais ou menos Isso daí Beleza Queria deixar um agradecimento especial Pessoal da EconoRoch Que mandou esse Econo Para a gente testar O Roche O Roche aprovado O valor dele Pelo que eu pude pesquisar É de 30 até uns 40 reais Dependendo do lugar Da tabacaria que vocês forem comprar Eu aconselho a compra É um Roche excelente Pelo custo dele Pelo custo reduzido E pelo material E pela funcionalidade do Roche Tá Queria agradecer também O pessoal da Invictus Que mandou esse pegador E o garfinho Que a gente usou No Roche Pack Pra gente testar aqui O pegador É excelente O garfinho Eu gostei bastante Tanto do garfinho Quanto do furador Muito obrigado PH Pelo presente Tá E tá de parabéns Os produtos são Excelentes Tá Vou terminando por aqui Tá E até a próxima review Falou Tchau